E é o Natanzinho Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, pelado Eu Natanzinho falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre Mas eu sempre Ah, cê sabe que eu sempre volto, né? E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Eu Natanzinho falando de amor Pelado 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 Pelado